Dono do meu coração Autor da fé que há em mim Princípio da criação Tão poderoso Tu és Louvamos o Teu nome Que é sobre todo nome Maravilhoso para sempre és Eu nada peço agora Apenas Te adoro Maravilhoso para sempre és Dono do meu coração Autor da fé que há em mim Princípio da criação Tão poderoso Tu és Louvamos o Teu nome Que é sobre todo nome Maravilhoso para sempre és E eu nada peço agora Apenas Te adoro Maravilhoso para sempre és Jesus 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 Rei dos Reis Jesus Jesus Rei dos Reis Louvamos o Teu nome Que é sobre todo nome Que é sobre todo nome Maravilhoso para sempre és Eu nada peço agora Eu nada peço agora Apenas Te adoro Maravilhoso para sempre és Jesus 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 Obrigado.